O Silvério era o que nós chamamos de atleta de fim de semana. Apaixonado por futebol, estava sempre no bate-bola com os amigos. Até que num movimento brusco durante um jogo, lesionou o joelho esquerdo há três anos. Eu estava jogando numa quadra, né? E aí o goleiro lançou uma bola pra mim e eu virei de uma vez pra poder sair correndo. E nessa virada meu pé ficou preso no chão, e aí eu girei meu corpo e o pé ficou preso no chão. E foi aí que eu rompei o ligamento. O ortopedista explica que as lesões são cada vez mais frequentes entre as pessoas comuns e não entre os atletas. Elas cometem um erro grave, que é praticar esporte sem se preocupar em fortalecer os músculos com exercícios na academia. Quando isso é feito, o número de lesões diminui bastante, além de melhorar o rendimento na prática esportiva dela. O médico explica ainda que nem todo caso exige cirurgia. Algumas lesões são tratadas com remédios e fisioterapia. E o ideal é preparar o corpo para os esforços físicos. É importante que ele faça uma preparação preferencialmente seguida por um fisioterapeuta, pelas orientações de fisioterapeuta, um ortopedista, e também um educador físico pra que ele não tenha lesão. A última cirurgia foi há um ano. E o Silvério tirou lições dessa experiência. De lá pra cá ele deixou de lado essa história de futebol no fim de semana. Passou a frequentar a academia com a orientação de um preparador físico. Isso em busca de fortalecimento muscular e pra evitar futuras lesões. Sem risco pro joelho, só pra poder não cair mais numa mesa de cirurgia. E o Silvério tirou lições de futebol no fim de semana.